Então pessoal, fizemos um vídeo há poucos dias falando sobre o lixo que encontramos por todas as partes que andamos. Já estamos em um ponto turístico no município de Paramim Bahia, no riacho do Catuaba. E aqui vamos mostrar que também tem bastante lixo. A nossa frente temos a bonita cachoeira. No momento está seca, porque a chuva já foi embora. Vamos mostrar aí para vocês. Aqui, olha. Isso mesmo. Não é propaganda da cerveja não. Uma latinha de cerveja. Foi deixada por alguém aqui. Não sabemos quem. E nem porquê. Talvez, falta consciência ou informação para essa pessoa. Vamos andar mais um pouco aqui. E vocês verão que há mais lixo. Uma garrafa pet e uma lata de cerveja. Vamos ver. Vamos ver. Tem mais. Tem muito mais lixo. Sem falar no lixo que a água carrega quando o riacho enche. E vai lá para as partes mais baixas do riacho. Isso que a gente está relatando é normalidade por todos os locais que andamos aí do nosso município. Aqui, olha. Aqui, olha. Uma sacola plástica. Olha. Um frasco. Consciência de tinta. Tinta para cabelo. Presto barba. Olha. Nem usaram. Novinho. Tem até a marca, olha. Olha. Lixo para todos os lados. Se eu não tivesse com muito equipamento ali, eu ia recolher tudo e levar. Mas hoje não vai dar, não. Quem sabe uma hora eu vou vir aqui só para recolher esse lixo todo. Ali atrás, a cachoeira. Ali dentro, um chapéu, olha. Deixa eu ver se dá para pegar. Olha. Ou esqueceram, ou deixaram como lixo. Ou devolver ao local. Talvez o dono, a dona, retorne para buscá-lo. Se andarmos aqui, iremos encontrar bem mais lixo. Paredes pintadas. Opa. Esse aqui é mais um vídeo da nossa série Lixo no Brasil. Precisamos conscientizar as pessoas quanto ao lixo. Isso vai depender das escolas, dos agentes públicos e de toda a sociedade. A natureza não suporta mais tanta destruição, tanto maltrato. Vamos cuidar enquanto ainda temos. Nossos filhos e netos merecem tê-la no futuro. Não podemos ser os culpados por destruir tudo. Para quem não me conhece, sou Luiz Carlos Marques Cardoso. Curta nosso vídeo, curta nosso canal. Bioma Catinga.